Olá, vim aqui falar sobre negociação de recebíveis, pois é um assunto chato, ninguém gosta de não receber, ninguém gosta de ficar devendo, mas na situação que a gente está, pandemia, economia parada, infelizmente é uma situação que vem acontecendo um número ainda maior do que o habitual. Como em qualquer negociação, a gente parte de se entender o que está sendo negociado, com quem, quais situações, quais as condições e os impactos que essa negociação traria ou não para a minha companhia. E quando a gente trata do que está sendo negociado aqui, do que a gente está falando, objetivamente o que se discute é quem é que vai financiar o caixa de quem, a que custo, por quanto tempo e, finalmente, quem vai arcar com essa conta. Então, existe uma segunda negociação e uma negociação, um relacionamento que já existe anterior em que houve uma troca comercial. E aí a gente chega no ponto de se entender se se aceita ou não a postergação desse pagamento. Então, quais seriam os impactos que a minha companhia teria se eu os aceitasse? Bom, e se eu não aceitar? Entender o contexto do relacionamento aqui seria o ideal para buscar a manutenção dele. Até porque, se essa manutenção não for um ponto importante, a decisão já está tomada. Então, entender as reais necessidades e os desejos do meu parceiro, tanto do colaborador com quem eu estou negociando, quanto da empresa que ele representa, entender o que está sendo pedido, se eu posso atender, podendo. Se a negociação anterior tiver uma margem para esse custo adicional, que talvez seja uma boa hora para se estreitar o relacionamento. Então, é muito importante para a busca de possíveis alternativas, a clareza do que eu significo na cadeia de produção do meu cliente. O quanto que eu agrego de valor poderia ser facilmente substituído. E, é claro, a contrapartida, o quanto esse cliente é importante na minha carteira, o quanto ele significa para mim. Então, ter a visão do ambiente de negócio, desafio de curto e longo prazo, tanto para mim, quanto para ele, quão afetado está o meu mercado, o mercado dele, do cliente e do meu cliente, é fundamental se ter essa visão para estruturar opções intermediárias na negociação. Propostas alternativas em que se discuta a divisão desses custos financeiros, claro, sempre com a perspectiva de fortalecimento do relacionamento. Então, para finalizar, a comunicação nesse momento, mesmo de afastamento, principalmente de afastamento, ela deve buscar ser o mais clara e serena possível, evitando qualquer ruído, qualquer possível mal entendido. Então, negociar pagamento é um assunto sensível. Quanto mais transparente for essa comunicação, pode ter certeza que o resultado da conversa tende a ser melhor. O foco deve ser a busca do entendimento, esse deve ser o espírito, principalmente nesse momento. Então, a busca do compromisso com o razoável, ela deve ser fundamental. Todos nós estamos em uma situação mais ou menos parecida, todo mundo está com dificuldade urgente, ninguém sabe exatamente o que nos espera, está tudo muito imprevisível. Eu acho que preservar a confiança em um momento como esse, saber que do outro lado tem alguém aberto, com quem se pode contar, é muito importante e tende a ser ainda mais valorizado. Ninguém gosta de crise, ninguém gosta de incerteza, e não é um momento positivo, mas talvez seja uma boa hora para se estreitar o relacionamento, buscar esse espírito de entendimento e sair ainda mais forte para o futuro. Legenda Adriana Zanotto